Música Alagoas já aplicou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em 242.336 adolescentes, o que representa mais de 64% dessa população. As pessoas na faixa etária dos 12 aos 17 anos recebem o imunizante da Pfizer e devem ficar atentas ao calendário vacinal para a segunda dose, que deve ser aplicada oito semanas após a primeira dose. Vale lembrar que os adolescentes com alto grau de imunocomprometimento tomam ainda uma dose adicional da vacina da Pfizer, 28 dias após a segunda dose. Até agora, Alagoas recebeu do Ministério da Saúde 5.104.895 doses das vacinas, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Música